Ora viva, boa noite. A partir deste momento nós entramos na sua casa para mais um programa Olho Visionário, o programa de debate de assuntos que marcam atualidade nacional e de vilancolo em particular. E hoje não vamos fugir da regra, vamos discutir dois pontos essenciais que marcam atualidade nacional. Primeiro faz menção à questão do Instituto de Investigação de Saúde da Manhissa em parceria com a OEM, vão desenvolver um estudo para poder testar a vacina usada para o combate ao tuberculose, falamos da vacina BCG, para combater a Covid-19. O segundo ponto que vamos tratar é a possibilidade de instalação de um laboratório na província de Niemã para responder aos casos de Covid, pelo Instituto Nacional de Saúde, sendo que a província de Niemã é a província que apresenta mais casos, está na terceira posição de todas as províncias com mais casos positivos de coronavírus em Moçambique. Esses são os dois temas que nós vamos discutir na noite de hoje. A partir deste momento nós queremos chamar a CICAR telespectador para que possa, a partir deste momento, compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas possam assistir, já que nós somos um canal digital. Lembre-se, somos a VTV, um canal digital. Nós transmitimos o nosso trabalho a partir de canais digitais, falamos do Facebook e do YouTube. E neste momento nós queremos convidar a todos que estejam em casa para poder acompanhar este programa, porque temos aqui pontos imperdíveis. E temos dois comentadores que vão fazer conosco e vão fazer análise aqui destes temas, Paulo dos Ocias Mourou, a qual nós saudamos a partir deste momento. Boa noite, Ocias. Boa noite. Também temos aqui no estúdio o Alício Bumela, a quem vai também apresentar-se e saudarmos neste momento. Boa noite, Bumela. Boa noite, colegas. Saudados nossos aqui, panelistas do nosso programa Olho Visionário, queremos convidar a eles para poder apresentar os seus fachos da semana. Começo por si, Josias Mourou. Bom, o meu fachos de semana é elegir a tempestade que assola a zona sul de Moçambique. Se nós formos a ver, essa tempestade nos traz efeitos negativos, sobretudo as cheias. Se nós formos a ver, a capital do país, existem bairros, bairros luxuosos que estão inundados, não é fácil de se fazer lá, sem talvez calçar botas por ali. Então, a humanidade, o governo, as autoridades locais, olhar para novos planos de como resolver e criar possíveis soluções para ver se possam resolver esses problemas de cheia. Uma forma, talvez, seria criar uma forma de drenos. Talvez porque há certas casas que são construídas nas fojas de rios, entretanto, com inundações, com chuvas, não é possível. Existe uma barreira que faz com que as águas não escorem com facilidade, não escorrem exatamente para desaguar, por sua vez, no oceano. Então, eu julgo que há uma necessidade de as autoridades ou quem de direito olhar esses aspectos. Se nós formos a ver aqui, na cidade de Flanculas também, traz consigo, falo dessa tempestade, traz consigo e também efeitos negativos. Se nós formos a ver essas nossas roelas, ultimamente, com o transportador de luz público, ou seja, qualquer um que leva consigo a sua viatura, não é fácil agora circular aqui, na cidade de Flanculas. Talvez chamaria a atenção também, seria este momento, as nossas autoridades também podem usar os seus equipamentos, falo de pá, escavador ou mesmo cilindro, deveria ser este momento, ou puder ser este momento, que eles podiam aproveitar e fazer, ou deviam aproveitar e compactar o solo para ver se o podem limar, ou podem minimizar uma e outra coisa. É mais ou menos isso. Muito obrigado. Voltaremos a discutir esse seu ponto da semana. Quero agora olhar para o ponto da semana do Alício Gumela. Qual é o seu ponto de semana, Alício? Boa noite mais uma vez, colegas. Boa noite a quem estiver a nos ver a partir de casa. Eu elegi o fato da semana, a nova vida normal que se leva na cidade de Maputo, o recolher é obrigatório. Eu penso que está a dar efeitos muito bons, efeitos positivos, que essa medida continue até que o governo possa ver que há uma redução dos novos casos. E vejo também que não é só para Maputo, as pessoas já estão a se consciencializar, mesmo aqui na cidade de Vila Antulhos, a partir das 19h às 20h, é notável ver que as pessoas já se recolheram para as suas casas, já fecharam os restaurantes. Então, eu penso que essa educação cívica que as pessoas estão a ter é muito boa e só assim podemos vencer o coronavírus. Agora, Alício, acredita que esta educação cívica é suficiente ou precisaríamos de chegar ao ponto de colocar a questão de recolher o obrigatório em todas as províncias, ou em todas as capitais provinciais, ou em todas as cidades de Moçambique. Qual a sua visão em relação a isso? Eu penso que, para outros, até poderia ser muito boa a sugestão se as principais cidades, todas elas, tivessem o recolher o obrigatório. Mas, para casos de Vila Antulhos, é uma cidade ainda em crescimento, as pessoas vivem dispersas, então não há aquela aglomeração que se verifica, por exemplo, em Maputo. Em Maputo tem autocarros, mas é fácil ver que a pessoa está na paragem há duas horas, três horas e os autocarros já não cheios. Então, situação que não acontece em Vila Antulhos. Então, as pessoas ainda têm aquele tempo, desde o momento que tenho essa responsabilidade, que eu, a partir das 16 horas, tenho a ser a minha baraca, às 12 horas eu não posso abrir, boto só, e por aí em diante. Então, eu penso que é um recolher o obrigatório que as pessoas já têm em mente. Então, é só colocar isso em prática e vamos todos salvar. Partilhar a mesma ideia de vocês? Bom, para mim, desculpe, estou com uma voz de roca, mas para mim, quanto à sua pergunta, eu diria que sim, olhando aquilo que é a propagação do próprio vírus, sobretudo da segunda variante, eu julgo que talvez seria mais prático se a recolha obrigatória fosse geral, sim, e isso talvez seria uma forma também de reduzir ou minimizar a propagação do próprio Covid-19. Se nós formos a ver, tem províncias mais citadas, aliás, tem províncias que estão mais lá na linha de frente em termos de números do Covid-19. E olhando para a cidade de Vila Antulhos, dizer que Vila Antulhos ainda é uma cidade em crescimento, sim, concordo, mas há uma necessidade também de evitarmos, há uma necessidade de evitarmos antes que chegue ao pior ou antes que atendemos ao pior. Agora, se nós formos a ver nos mercados, por exemplo, há aglomerações, nas manhãs, esses chapeiros, ultimamente não respeitam a lotação. É um assunto que a gente sempre vem relatando, semana a semana, e nós temos assistido isso. Nesse troço de Vila Antulhos de Apambar, a nível da cidade também, agora há uma necessidade de, talvez, se adotasse também esta forma ou esta medida de recolha obrigatória seria muito bom. Só para discutir aqui o ponto da semana do Josias Murur, falava da questão das inundações que estão a se verificar em quase toda a zona sul do país, principalmente nas cidades onde o sul não é tão arenoso quanto o nosso, e nós temos aqui a vantagem de ter solo arenoso em Vila Antulhos. Não temos inundações, mas temos a questão das estradas degradadas e temos também a questão de chuva excessiva nos campos agrícolas. Eu queria olhar para este aspecto, só perguntando aqui ao Bumela, o que acha que esta chuva excessiva, essas tempestades que estão se seguindo, podem trazer como implicações econômicas para a população local? Eu penso que isso é esperado, toda a gente espera por isso, porque vimos há uns dois, três meses atrás que as autoridades locais que as autoridades locais enviaram esforços para repor a transitabilidade das vias para os bairros e hoje temos essas intempéries que estão já criando de novo esses danos. Então, estamos a dizer que as autoridades deverão alocar mais um fundo para repor as estradas, o qual deveria ser um fundo para outras despesas ou outras áreas de investimento para o desenvolvimento do distrito ou da cidade. Então, eu penso que é um momento mesmo não agradável, talvez se as autoridades adotassem um novo sistema, porque temos essas vias já há muito tempo e sempre a rotina é a mesma, vai se colocando lá a área vermelha, vai se compactar e se calhar uma semana depois temos chuva e isso tudo vai abaixo. Então, eu sei que não é falso, é preciso um investimento, é preciso ir atrás do fundo, mas se esse esforço continuasse e se conseguir um fundo, imaginemos, por exemplo, a via de Vilangos Madeira-Chibuã ou outras vias importantes, consegue-se um valor, faz-se uns dois, três quilômetros e pelo menos lá vai-se continuar já a se pôr a área vermelha, porque só com a área vermelha, se formos já somar, os valores já foram gastos, são maiores, então é um desafio, as outras também não têm esse valor, mas é preciso que no futuro, caso consiga um fundo, que dá para minimizar ou criar uma estrada de raiz, eu acho que evitaria o que nós estamos a assistir hoje. Ok, sem querer alongar muito este ponto de discussão, queria só colocar aqui alguma pergunta ao Josias. Tendo em conta que Vilangulo é uma zona que facilmente é afetada pelos ciclones, pelas tempestades tropicais, neste período que se aproxima, ou melhor, neste período em que nós estamos, de fevereiro até abril, é o período que se prevê a ocorrência de ciclones, qual é a mensagem que se deixa para a população, caso aconteça? Porque estamos sendo todos os dias assustados por uma informação do Instituto de Meteorologia que poderia nos trazer aqui mais um fenômeno climático diferente. Bom, o meu apelo seria de continuarmos com as medidas recomendadas, sobretudo a colocação de raiz sobre os nossos tetos, mas até eu não aconselharia a colocação, talvez, de blocos em cima de chapas, porque colocando blocos em cima das nossas casas é um perigo, é um perigo eminente. Talvez seria mais prático a colocação de sacos de areia. Isto porque a probabilidade de, suponhamos, se for ventania ou ciclone, na verdade, a probabilidade daquilo voar com as respectivas chapas e cair sobre qualquer um é maior. Mas, olhando também para aquilo que é o tipo de infraestrutura aqui em Vilanculos, em algum momento nos ajuda, porque se não formos a ver, os jovens atuais apostam em fazerem casas convencionadas, sobretudo do vulgo betão. E há um fato muito curioso. Vilanculos é um distrito, ou seja, Vilanculos, sobretudo aqui na cidade, é um distrito que tem uma terra falsa. Essa terra falsa, porque tem a probabilidade de, como é que se diz, de consumir a água. Talvez seria, primeiro, também usar essa linguagem mais barata. Sim, absorver a água é muito maior. Mas se nós formos a ver em outras zonas, ou seja, até o próprio distrito de Vilanculos, aqui na cidade, está já haver uma construção feita a bloco e uma construção feita a tijolo. Seria mais prático a construção feita a tijolo, olhando o peso em si. O tijolo tem menos peso em relação a blocos. Então, isso para olhar o tipo de solo que a cidade de Vilanculos possui, possui ou é. Então, é mais ou menos isso. Bom, eu sei que as condições, em algum momento, não nos permitem para nós irmos ao encontro desse material de construção. Falo de tijolos. Mas se existissem essa possibilidade, talvez seria uma forma de os nossos governantes também obrigarem as pessoas a usarem esse tipo de material para evitar problemas futuros, destruição de edifício, o que nós temos notado também em outras províncias, já tido o exemplo, a província de Sofala. O peso em si também da casa contribui com que com uma pequena ventania ou pequeno ciclone, a casa pode se destruir. Ok. Agora, vamos olhar para o nosso primeiro ponto de agenda, marcado para hoje. Dizíamos que o Instituto Nacional de Saúde prevê alocar na província de Niemã um laboratório para testagem de casos de Covid-19, tendo em conta que a província de Niemã está na terceira posição em termos de números de casos de Covid-19 no país. Agora, nós podemos reparar aqui, por exemplo, um cenário, quero analisar aqui com os meus panelistas. Primeiro, para um cenário em que durante o período de vigência do estado de emergência, Niemã, dizia, durante o período de vigência do estado de emergência, estava nas províncias com os casos mais baixos, mas com a quadra festiva, o número cresceu e passou a preocupar toda a nação, tornando-se na terceira província com mais casos no país. Então, como é que eu olho para essa iniciativa de colocação de um laboratório de testagem de casos de Covid-19 em Niemã para poder responder a esta demanda? Josias. Bom, essa nota ou essa informação é mais boa para nós, isto porque, se nós formos olhar a província de Niemã, é uma província que marca muito, marca muitos moçambicanos, sobretudo, quero falar do turismo. É uma província própria para a prática do turismo. Então, em algum momento, quando me coloca a questão de, no passado, a província de Niemã estava lá embaixo em termos de números de Covid-19, mas, após o quadra festiva para cá, os casos subiram de forma drástica. Eu quero acreditar que, com a entrada de muitos turistas, então, em algum momento, proporcionou com que os casos também, por sua vez, aumentassem. Agora, se, pensa-se em fixar um laboratório para a província de Niemã, em algum momento é muito bom, porque, veja só, toda a zona sul dependia da cidade capital. E a cidade capital, por sua vez, também mandava alguns testes para a Fica do Sul. Então, quando é assim, é aquilo que nós queremos, é aquilo que se diz. Nós estamos numa era de descentralização, não centralização. Então, seria uma forma também de ajudar os munícipes, seria uma forma também de ajudar os manhambanes, permitam-me usar essa linguagem, para evitar esta coisa. Eu tenho um problema, tenho que recorrer à cidade capital. Não. Agora, é uma boa nova para nós. Vumela, vamos olhar aqui para uma questão, nós discutíamos no programa passado, dissemos que a morosidade na realização dos testes de divulgação de resultados podia ser um dos fatores que estava a contribuir para a propagação do Covid-19, principalmente porque há dificuldade de seguimento dos casos e também dos seus contatos. Como é que olha para essa iniciativa de colocação do laboratório na província que tem mais casos de Covid-19 na nação? Bom, eu penso que é uma boa nova para não só os residentes da província de Iambano, mas de todo o país em si e até dos estrangeiros, porque existe essa morosidade, então penso que vai se coletar. Um teste durava quatro, cinco dias, eu tinha que fazer o teste ficar cinco dias e sempre podia me manter em contato com outras pessoas e o teste podia voltar com o resultado negativo quando já eu propaguei e muitas pessoas já ficaram infectadas pelo novo coronavírus. Então, com essa instalação eu penso que vai mesmo minimizar, vai resolver, vai responder à demanda, vai fazer com que os processos sejam sérios, as pessoas vão saber do seu estado a tempo e hora. Eu penso que além de ser para Iambano eu penso que o governo também tem que alargar esses laboratórios para todas as províncias porque os testes são muito caros nas clínicas privadas. Então, com a instalação desse laboratório as pessoas mesmo quem não ia fazer o teste por temer pagar uma fatura elevada já tem como já sentir uma tosse, já sentir uma pequena constipação no caminho mesmo é correr ao laboratório e fazer o teste e saber como é que está quais são os cuidados devem ter manter o distanciamento e etc. Então, é uma notícia que nos chega com muito agrado nós como moçambicanos no geral. A partir da mesma ideia de colocar-se laboratórios em quase todas as capitais provinciais? Seria muito positivo. Muito obrigado. nós vamos olhar agora uma breve pausa não saia daí eu peço que a partir deste momento compartilhe este vídeo chame os seus amigos chame as pessoas que estiverem próximo a ti para poder assistir aqui o programa debate e nós voltamos daqui a nada para poder falar do nosso último ponto de agenda para o dia de hoje não saia daí até já bem-vindo ao canal Vilanculo TV acompanhe notícias entretenimento e desporto o nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique siga-nos nas nossas redes sociais Facebook Instagram Youtube e Twitter não se esquece de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos liga-te a sua TV online Ora Viva voltamos para a segunda parte do nosso programa Olho Visionário e espero sinceramente que tenha compartilhado este vídeo e que os outros seus amigos e familiares estejam nos acompanhando para ouvir aqui os nossos temas de debate com os nossos panelistas daqui da casa e vamos olhar para o nosso último ponto para a noite de hoje e dissemos que é relativo à questão do Instituto de Investigação em Saúde da Manhissa em parceria com a OEM prevê fazer um estudo para avaliar a viabilidade do uso da vacina BCG usada para o combate da tuberculose no combate à Covid-19 e nós trazíamos aqui no programa passado da semana passada com o Justias Mururo dizia que era necessário que nós pudéssemos desconfiar de qualquer vacina que a gente possa receber de nossas doações e colocar nossos investigadores a fazerem aqui uma análise e parece que pela primeira vez ou esta essa necessidade foi ouvida e temos aqui pela primeira vez investigadores nacionais a procurarem uma solução para este inimigo invisível comum que é o coronavírus esta boa nova como é que olham para ela tendo em conta aquilo que são os seus benefícios para Moçambique começa por si Justias Mururo Bom este tema ainda é uma boa nova ainda em algum momento é sempre bom nós não podemos sermos apenas dependentes há uma necessidade de nós também levantarmos a cabeça vermos o que podemos fazer diante de qualquer situação que nos rodeia este memorando assinado pela UEM e o Instituto Nacional de Saúde da Manhã em algum momento isto vai trazer um impacto positivo porque pelo que eu percebi vai se usar na verdade como é que se diz a dose a dose que se usava para o que se usa para combate ou para tratamento de tuberclose e em algum momento isto vai trazer uma boa nova para nós é aquilo que nós dizíamos no programa passado que há uma necessidade de nós termos pessoas capazes com qualquer doação de qualquer vacina que seja temos que ter pessoas capazes de investigar procurar saber até que ponto essa vacina poderá nos trazer uma 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 para nós então tenho certeza que a partir deste desta iniciativa ou seja deste memorando assinado existe uma possibilidade também de se formos a receber qualquer vacina então esses investigadores esses cientistas que estão em frente deste processo acredito estarão numa altura também de ver até que ponto as vacinas que iremos ser doado vacinas que vamos receber poderão ser eficazes para nós Bomela como é que olha para esta questão de uma ação prática dos nossos investigadores locais de procurar encontrar uma solução para a covid-19 sem depender especificamente de apoio de doações internacionais Evidentemente é muito é muito bom isso mostra o quão os moçambicanos ou o país dispende em algum momento alguns valores ou usando aquilo que são as facilidades da cooperação com outros países e forma esses cidadãos nossos conteranos então eles devem mostrar que aquelas viagens para a Europa aquelas viagens para Cuba para aquela formação não era necessariamente para vir usar bata branca apenas e ter o título de doutor é preciso já são cientistas não devem usar essa capacidade científica e e e e e trazermos novidades como essas eu penso que até para além disso já já estamos quase há um ano com com essa doença salvoé e eu penso que já cientistas moçambicanos deviam ter já se pronunciado os médicos moçambicanos já deviam ter se pronunciado ter dado os primeiros passos de investigação da cura dessa doença ou pelo menos da minimização para que essa doença não tenha efeitos muito nefastos na vida da população por exemplo tivemos os exemplos de outros países que alguns rejeitaram as vacinas alguns rejeitaram as máscaras alguns inventaram um medicamento de desfaz do vizinho Madagascar então penso que é nessa altura também que os moçambicanos deviam mostrar a sua capacidade intelectual e tentando investigar uma vacina então penso que se já chegaram a esse ponto que se trabalhe seriamente que se coloque lá pessoas sérias que estarão mesmo a investigar usando máquinas de tecnologia para que aquilo que é o medicamento da vacina de tuberculose não tenha também não venha criar efeitos no corpo humano porque sabemos que a tuberculose tem a ver muito mais com as tosses e o coronavírus é em algum momento talvez seja a questão pulmonar que foi a visita talvez isso mas já também avaliar a doença e consiga cobrir todos aqueles sintomas do covid-19 mas também olhando aquilo que a África é não é por acaso que se diz África o verso da humanidade aqui em África nós temos muitas plantas que talvez com essas plantas podemos curar várias doenças talvez o que nos faltava ou o que nos falta é essa parte de trazermos a coisa de forma educativa científica se nós formos a ver a Europa por sua vez eu coloco em trás há uma necessidade nós abrimos um pouco a visão eu olhando isto como tratamos de uma guerra econômica quem sabe se calhar é uma forma de ninguém te dó algo só em vão em debato posteriormente volta a te cobrar agora com essa iniciativa de nós investigarmos talvez próprias nossas vacinas entre aspas talvez seria uma forma também de diminuirmos aquilo que posso ainda chamar de exploração indireta porque direta ou indiretamente a Europa eu quero acreditar que voltará ou volta a nos explorar de forma indireta agora seria seria desta atitude de exemplo se não fomos a ver Madagascar descobriu aquele remédio usa essa linguagem popular descobriu o remédio que eles julgavam como se fosse eficaz e eu quero acreditar que na verdade aquele remédio foi eficaz mas olhando aquilo que a África é a Europa sempre quer se colocar no topo há uma tendência sempre de desprezar a África dizer não os africanos são são aquilo que eles pensam são pessoas retardadas afinal de contas não nós não somos retardados é aqui na África que é a gênese de todo mundo posso assim arriscar dizer não é por acaso repito não é por acaso que se diz África o verso da humanidade hoje em dia nós falamos há recomendações médicas até que diz sempre temos que fazer bafo de eucalipto quem sabe se calhar na base desta folha de eucalipto que em algum momento é repelente pode se juntar com várias raízes fala-se de moringa hoje em dia e outras raízes por aí pode ainda associar todas essas raízes talvez pode chegar a um certo ponto de encontrar não apenas uma vacina que cura o covid-19 hoje em dia fala-se de ébola não é nos nossos países sim posso assim dizer em países vizinhos quem sabe se calhar pode ser uma forma também de encontrar algum remédio que possa ainda vir ajudar a combater a ébola que assola os países vizinhos países irmãos africanos eu ainda chegar nesse ponto queria aqui perguntar aos meus panelistas mas vou fazer a questão agora para o Bumelo seria esta a altura certa para iniciar talvez uma testagem do teor científico de cada planta que nós tivermos para ver se podemos combater a covid-19 não depender apenas da vacina porque essa vacina já existe não é e nós temos aqui a questão da imunidade que é a coisa que mais se fala e parece que o africano tem nas suas raízes nas suas plantas encontra teor de imunidade mais forte para poder combater este porque se esperava que a África pudesse ser devastada pelo corona mas não é praticamente o que está a acontecer só em alguns pontos localizados então seria esse momento de testar o teor científico dessas nossas ervas e poder usar na luta contra este mal sim eu penso que sim mas antes só para terminar é que essas testagens que os cientistas os médicos moçambicanos estão a levar a cabo para tentar equacionar o uso da vacina do tuberculose é muito boa porque nem tudo como dizia o colega José nem tudo que vem de fora está muito bom para o corpo humano já assistimos um drama dos frangos que vinham da África do Sul já contaminados não sei se vinham do Brasil por aí então é sempre bom testarmos tudo o que acontece agora quanto ao uso daquilo que a África dispõe em termos das plantas medicinais eu penso que pode até não chegar de bons olhos a quem nos fornece comida falo isso da comunidade europeia e outros países porque a intenção é seguir-se a risca naquilo que eles decidem se dizem temos que usar isso temos que usar isso e já corremos risco de cortarem o financiamento como já fizeram então eu penso que eles mesmo não vão admitir como não admitiram em outros países porque nós até podíamos talvez dizer que o conhecimento em África não é só dos profissionais de saúde também há o conhecimento das comunidades aquelas que estão havendo gerações anteriores sempre vêm conservando alguns conhecimentos de tratar doenças tradicionalmente nós vimos que naquela altura não havia hospitais mas já pessoas estavam em guerra no colono e podiam-se partir braços pernas e muito mais e havia uma solução local comunitária através do uso das plantas e isso só pode dar exemplo porque eu já estou andando mas pode até não chegar de bons olhos a própria nossa associação dos médicos tradicionais eu penso que a coordenação com os investigadores de saúde podia fornecer algumas plantas essa planta é muito boa para imunizar essa planta é muito boa para o corpo então eu penso que se não houver essa barreira da Europa ou de todos os países envolvidos que estão a gerir a OMS a África pode até subsair e sair muito bem sem precisar de gastar dinheiro em gás oxigênio e tudo mais obrigado então só uma questão para terminar tendo em conta que este estudo está sendo ainda na fase experimental ou está na fase experimental ainda ao se efetivar que este estudo torne-se eficaz que esta vacina torne-se eficaz no combate ao Covid-19 que implicações podemos esperar falamos de implicações econômicas sociais e científicas para os países é preciso recordar que este estudo não se desenvolve apenas em Moçambique Cabo Verde e Guiné-Bissau também estão a fazer o mesmo estudo então ao se efetivar que esta vacina é realmente favorável e pode-se usar para o combate ao Covid-19 o que pode-se esperar em termos de implicações econômicas sociais e científicas para estes países que desenvolvem o estudo José como isso por si? Bom, em algum momento quando se fala de economia como tal talvez se formos a levar a uma concretização que esta vacina é eficaz para Moçambique em particular isto talvez puder diminuir uma ou outra coisa nas dívidas externas isto porque é aquilo que eu dizia que ninguém nós em algum momento pensamos que estamos sendo doados as vacinas mas não é no verdadeiro sentido doação aquelas vacinas somos nós a pagar tarde ou sede sempre iremos pagar uma troca de favor sim é claro é troca de favor isto não deixa de ser uma guerra econômica e a Europa sempre quer estar no topo não para a casa que dizíamos a bocado que o europeu nunca aceita aquilo que o africano é diz sempre que é pessoa retardada mas olhando na verdade aquilo que pode trazer como efeito positivo seria muito bom e para a própria nossa economia em algum momento também iria como é que se diz iria racionalizar um pouco aquilo que é o bolo aquilo que é o bolso do estado como tal na compra talvez de alguns medicamentos fora então seria talvez com a matéria-prima local ter uma vacina desta seria muito bom vamos lá a mesma questão que implicações econômicas se esperam assim como sociais e científicas para Moçambique e para os outros países que estão a envolver o estúdio que implicações se esperam ao se concretizar ou ao se efetivar o uso desta vacina para o combate à covid economicamente Moçambique e África podem se estabilizar porque será mais um passo para evitar comprar coisas que vêm de fora será um investimento que depois vai valer muito então quem sabe ninguém gosta de morrer a própria Europa a própria América ao ver que a África já está a estabilizar em termos científicos já conseguiu criar uma vacina X então há probabilidade de a própria a própria Europa e a América e outros países comprarem essa vacina dos africanos o que já vai trazer muitos ganhos para além deles nos doarem máscaras para depois vir buscar o petróleo e o gás e eles depois vão e eles vão vir comprar a nossa vacina então a África sai a ganhar Moçambique em particular sai a ganhar e fixa-se mais os moçambicanos que estiverem nessa linha de frente ganham mais mérito ensinam outras pessoas e até pode-se criar já um centro de investigação só para esse tipo de coisas para doenças pandêmicas e ficamos um país em referência e socialmente também é Moçambique que se é a ganhar que as pessoas voltam ao seu convívio normal já sabem que existe uma solução fácil ou local e penso que ao se efetivar isso todas as pessoas tomarem esse medicamento praticamente voltamos à nossa vida normal o que vai acontecer vai se ter vai se ter pente fino para a entrada de estrangeiros mas nós moçambicanos começaremos no mesmo cerco podemos circular até voltar a brincar até não sei que horas mas atenção a humanidade nós prestarmos muita atenção quanto a isso não sei qual é o tempo qual é o tempo que se leva na investigação talvez para ter possíveis soluções a gosto de seis meses sim seis meses talvez é um período razoável porque só espero que isto não seja talvez de uma forma justificativa para justificar o bolo doado para combater o covid-19 porque pode se dar o caso de estarmos a falar aqui falamos 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 acabou fim soluções ou resultados não aparecem ou se aparecem aparecem de uma forma não esperada mas o que que se veja se gastou talvez um certo valor que talvez seria podiam ter canalizado para para outros canais para outras instituições mas de forma que venha a resolver ou a minimizar esses problemas do covid-19 muito obrigado caro telespectador queremos colocar o ponto final a esta edição do olho visionário agradecemos sinceramente por ter estado ali a nos acompanhar queremos que nos ajude a chegar mais longe compartilhe esse vídeo coloque seu comentário no fim dele diga o que achou do programa e esperamos que possa possamos contar consigo na próxima edição da próxima sexta-feira até lá fique bem um abraço tchau